Fala batalhão, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um vídeo, como vocês podem ver aqui minha voz tá de brejo, foi pro ralo Mas eu tenho uma notícia pra vocês que saiu o Fall Guys Mobile, finalmente você pode baixar diretamente do aplicativo da Epic Games, beleza? Hoje a gente vai experimentar aqui, minha voz tá com uma rachada, quem já teve ganho inflamado sabe como é que tá Aqui tem vários modos de jogo, você pode até descobrir outros modos personalizados aqui pra jogar Eu acho que tem como jogar com galera que tá no PC também, provavelmente, certo? A gente vai jogar aqui um modo que eu gostei bastante, que é esse Maratona Finais É um modo por tempo limitado, então é um modo que vai ter mais brejo no momento, certo? Você pode configurar HUD, sensibilidade e tudo, eu já configurei até os Air Trigger aqui pra controlar melhor E vamos lá, vai ser um vídeo que eu não vou falar muito, senão minha voz vai ficar pior ainda, certo? Mas eu tenho que trazer essa notícia pra vocês Beleza, começando a primeira parte daqui É construção gincana maluca né galera, essa é a primeira vez que eu jogo Fall Guys em toda a minha vida hein Tô até gostando Vou ter um giroscópiozinho aqui pra mexer a tela Vamos lá Uh, sobrevivi Esse de cair é chatinho hein véi Essa aqui eu nunca tinha jogado É a primeira vez que eu falei pra vocês Você pode ver outros players aí Quando há um bot, fica parecendo um Uma Jujuba bot Parece Jogo com uns aqui que parecia bot E tudo online hein galera, bem massa assim Um jogo divertido mesmo Não sei como é que vai rodar, sei lá Um celular mais fraco né, a gente tá no ROG Phone 6D aqui Ele só vai até 60 FPS, certo? Temperatura controlada também Nossa, quase Meu Deus véi Tô sobrevivendo aqui ainda véi Eita Passei o terceiro Pro outro andar véi Meu Deus, eu vou morrer Vai só andando né Oda Agora eu vou ter que sobreviver muito aqui véi Meu Deus, vou morrer Um dos piores Não véi Vamos lá, tô gravando véi Tem que conseguir Sai miserável, sai daqui Vou lhe pegar Dá pra agarrar também a pessoa Jogar longe Meu amigo Tem gente pior que eu Tem gente pior que eu Mas eu piorei ainda Meu Deus, morre A galera tá lá em cima ainda véi Tenho que andar mais do que pular Aê, sobrevivi Essa foi pro pouco véi Essa foi pro pouco Joga com os artriguezinhos É bem gostoso Beleza Restam 5 Beleza Vamos jogar Fique em cima do anel Diretório Dos pisos Para sobreviver Meu Isso aqui quebra Não Morri Morri Eu não me liguei véi Vou pensar que tem que Só eu Fui o cabaço Eu ainda não tenho skin nenhuma Pra botar aqui Um traje Posso só mudar a cor Talvez Lembrando que o próprio jogo Já te dá suporte Para controle Caso você queira também Certo E esse modo aqui vai ser de corrida Vambora 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 Estamos dominando Com o artriguez É tudo mais fácil Cara Nossa Fui jogar o maluco fora Eu que caí Tá vendo que as vezes Você não pode dar maldade Cara Bora, bora Você não ia ficar pra trás Eu ia ficar pra trás Tem gente ainda jogando Achei que esses caras Eram bots Mas não é não É tipo uma skin Que não tem carregada É um player mesmo Beleza Já vai metade embora Praticamente Metade nada Ficou uma galera ainda Jogo muito divertido Um jogo de 2 giga e pouco Muito bom De ter no celular Dá pra jogar em equipe Tá ligado? Pra descontrair com seus amigos Fácil Olha isso Circuito veloz Nossa Quase Bora Nossa Olha essa trollagem aqui Olha essa trollagem Não pode se afobar Uma volta concluída Eu preciso Fazer duas Sabia que eu tinha que pular ali Levei na cara Ah não acredito Caraca Não acredito que eu vou ficar aqui Era o pegado do atalho mesmo Vou ficar pra trás Nessa eu perdi Não acredito Passei no filme Teve gente pior que eu ainda Primeira vez que eu tô jogando Essas partidas também Tentei com skin avançada Provavelmente eu vou jogar bem mais tempo que eu Só tem a gente Vambora Nossa Essa eu fui rato Ah eu pensei que era coisa boa Passando vento Não é não Pior que as vezes eu posso perder aqui Sem saber pra onde eu devo ir Nossa Nossa Caraca Não pode cair na aqui Eu tava bem adiantado Não me liguei Beleza Pra cá Mano Que jogo Legal Na moral Como eu passei tanto tempo Sem jogar isso aqui No PC Não esquenta galera Qualidade gráfica boa Controles fáceis Vocês sabem que eu tô com um air trigger aqui também Que ajuda né Até Pra girar a tela com um giroscópio Em alguns momentos Quando eu não quiser usar o dedo E se lascou E se lascou Só classificar mais um Primeiro que chegar ela ganha O maluco caiu O maluco caiu Chegou bem na beirada e caiu Não acredito Ele ficou tirando onda com o cara Mandou emojizinho Morreu Agora é a última É a derradeira Pra fechar o vídeo Com chave de ouro Essa aqui Dá aflição Bora só controlando o dano De boa Comendo pela beirada Nossa senhora A galera tá tudo aqui ainda Ah tem uns nascendo ainda Quando você passa um tempo Ele volta Meu amigo Caramba A gente vai durar até o final aqui Porque ninguém vai descer Só vou falar Eu vou ser o primeiro a descer Vou derrubar esse cara aqui Vou derrubar esses dois aqui Miserável Um miserável É um miserável Derruba 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 ele Caraca Eu acho que eu não entendi Meu Morri Eu pensei que tinha mais um andar Mas era só esse andar Muito legal galera O jogo então Muito divertido Saiu aí Fall Guys Mobile Cerca De 2,23 giga É leve Para os padrões de jogos Que a gente tem hoje De 40 giga E lá vai Certo Espero que vocês tenham gostado Isso aqui foi mais um vídeo Para mostrar a vocês Estou sem voz E ainda assim eu gravei Espero que minha voz esteja saindo aí Para vocês ouvirem né E é isso Beijo Um queijo Fiquem com Deus E falou Nossa Era esse finalização Deixa o like meu irmão E aí